O JK que me falou, o cara é sinistro, deixa eu tomar uísque aqui, deixa eu tomar Deixa eu tomar uísque caralho, ae dá uísque pra elas, pica assim, pica assim Ei, ei, garota, qual é o seu problema? Ei, ei, garota, qual é o seu problema? Não sou seu namorado, eu sou o seu esquema Pau na diatema é pau na chuca, pau nas quenga Num baile do beca é pau na chuca, pau nas quenga Aqui na maconha é pau na chuca, pau nas quenga Ei, ei, garota, qual é o seu problema? Não sou seu namorado, eu sou o seu esquema Lá na diatema é pau na chuca, pau nas quenga Num baile do beca é pau na chuca, pau nas quenga Aqui na maconha é pau na chuca, pau nas quenga Num baile do beca, pica assim JK te arrebenta, o moleque é sinistro das piranha não tem pena Vem, vem, fogueta quicando, quicando, quicando Quicando na minha benga, vem, vem, fogueta quicando na minha benga Vem, vem, fogueta quicando na minha benga O JK que me falou JK no beat, o cara é sinistro Deixa eu tomar uísque, caralho Aê, dá uísque pra elas Pica assim, pica assim Ei, ei, garota, qual é o seu problema? Ei, ei, garota, qual é o seu problema? Não sou seu namorado, eu sou o seu esquema Lá na 17 é pau na chuca, pau nas quenga Aqui na maconha é pau na chuca, pau nas quenga Ei, ei, garota, qual é o seu problema? Não sou seu namorado, eu sou o seu esquema Lá na 17 é pau na chuca, pau nas quenga No baile do beca é pau na chuca, pau nas quenga Aqui na maconha é pau na chuca, pau nas quenga No baile do beca, piquecia JK te arrebenta, o moleque é sinistro das piranha não tem pena Vem, vem, fogueta quicando, quicando Quicando na minha benga Vem, vem, fogueta quicando na minha benga Vem, vem, fogueta quicando na minha benga Diretamente, restante, love, fuck O cara é sinistro Deixa eu tomar uísque aqui, deixa eu tomar Deixa eu tomar uísque, caralho Aê, dá uísque pra elas Pique-se, pique-se Ei, ei, garota, qual é o seu problema? Ei, ei, garota, qual é o seu problema? Não sou seu namorado, eu sou o seu esquema Vou nadir a temer